Porque hoje, dia 2 de Fevereiro, é um dia comemorativo e muito importante, o Dia Mundial das Zonas Úmidas, e de facto não poderíamos ter escolhido um dia melhor para apresentar este projeto, porque estamos aqui hoje reunidos neste ecossistema maravilhoso que nos inspirou também aqui para desenvolver este projeto. No fundo, este projeto está previsto de ser desenvolvido inicialmente num período de 3 anos, conta com forte apoio do município de Óbitos e das águas do Teixe Atlântico. Este projeto assenta essencialmente em duas vertentes, numa vertente mais científica, onde está previsto a contagem mensal de um grande grupo de animais que representa a Lagoa de Óbitos, as aves aquáticas, e paralelamente vamos estar a desenvolver também um conjunto de ações para a comunidade, para dar a conhecer e para aproximar a comunidade também, quer do projeto, mas especialmente da Lagoa de Óbitos. A Lagoa de Óbitos é um ecossistema fantástico, mas que carece de uma melhor compreensão, e nada melhor, por exemplo, do que as aves como bioindicadores da qualidade do estado da Lagoa. A Lagoa assume uma especial importância para as aves aquáticas, não só como um local de reprodução para algumas espécies, mas principalmente como um ponto de apoio e de paragem durante as migrações. No fundo, a Lagoa tem uma dinâmica muito superior àquilo que vamos ver aqui hoje, temos algumas espécies aqui, mas ao longo do ano esta dinâmica vai mudando, umas espécies vão chegando, outras vão partindo, e o número de indivíduos vai sempre alterando, e daí a importância de fazer uma monitorização continuada e de fazer contagens. Outra componente deste projeto é a criação de um site, que já está disponível, se pesquisarem por biologoadoobidos.com, vão encontrar o site deste projeto, onde vai ter a descrição de cada uma das espécies que existem, as contagens deste projeto irão estar neste site, já podem encontrar no site a descrição do projeto, uma pequena descrição do que é que é a Lagoa do Óbidos, da sua importância, isto é um site que estará em constante mutação, estaremos sempre a adicionar novos dados à medida que são realizadas as contagens. Para além do site, então também teremos a parte da educação ambiental, aberta à comunidade educativa, onde iremos desenvolver a atividade ornitólogos por um dia, aqui neste espaço, eles vão estar com os seus binóculos, à procura então das aves e eles próprios a tentar fazer as contagens, como se fosse o trabalho do Hélder, como se fosse uma pequena experiência de ornitólogos. Para além da comunidade educativa, também teremos atividades abertas à população em geral e que queremos também trazer os adultos, não são as crianças, para eles todos também poderem conhecer este espaço. É um enorme prazer estar aqui neste cenário magnífico e falar-vos talvez um pouco de algo que é menos visível, mas também muito importante, para podermos preservar a qualidade ecológica e a biodiversidade destes espaços, que é o trabalho das águas do Tejo Atlântico. Nesta bacia hidrográfica nós temos cerca de 15 hectares, estações de tratamento de águas residuais, e este conjunto de sistemas são responsáveis pela despoluição da Lagoa de Óbidos. As águas do Tejo Atlântico iniciaram esta parceria com a Associação Pato. É um grande orgulho podermos apoiar esta iniciativa tão nobre, de facto de sensibilização e de preservação de um espaço tão rico do ponto de vista ecológico. E é muito importante para o nosso país e para estas regiões que de facto se contribua e se divulgue junto das gerações mais jovens, junto da comunidade local, para a importância que tem controlar a poluição, criar as condições para que as espécies vivam em harmonia, também com as atividades humanas, como foi aqui dito, e podem contar connosco para continuar a apoiar este tipo de projetos. Nós queremos desenvolver-nos neste projeto numa perspectiva de começar nas bases realmente, a sensibilizar toda esta comunidade juvenil para a valorização deste território, e isto é extremamente importante para, só com conhecimento, seja ele técnico, seja científico, é que nós podemos realmente valorizar cada vez mais aquele que é um património inquestionável, como é a Lagoa de Óbidos. Temos aqui um conjunto de medidas que queremos implementar, não só ligadas à questão da Lagoa, mas também à Poça do Val, à Poça da Cativa. Existe todo um conjunto de percursos, como estamos aqui na presença de um trilho, que é subejamente aqui percorrido por muitas pessoas, não só de bicicleta, mas também a pé, com uma vista fantástica. Para isso é preciso que, de facto, haja alguém que faça este trabalho menos visível para que as pessoas possam desfrutar deste território magnífico. Aliar-nos a esta parceria faz todo o sentido, naturalmente, e que seja extensível aos territórios vizinhos, e por isso é que está aqui também o Presidente Vítor Marques de Caldas de Rainha, e porque hoje se assinala o Dia Mundial das Zonas Úmidas, dar-vos aqui nota também que, a par com Caldas de Rainha, a Óbidos vai fazer aqui uma candidatura à classificação da Lagoa de Óbidos como zona úmida classificada. Isto num projeto designado a ramessar, mas será importante classificar para depois educar e preservar este património.